O novo trem de passageiros que faz o trajeto do Espírito Santo a Minas vai começar a circular no dia 5 de agosto. Mas nossa equipe teve o privilégio de curtir as mudanças tanto na classe econômica quanto na executiva. Olha só que bacana! O trem já está na plataforma, prontinho para deslizar pelos trilhos. A partida é de Belo Horizonte e o destino final é a estação Pedro Nolasco em Vitória. Na hora marcada, o maquinista avisa, é hora de partir. Essa aqui é a classe econômica, que não economizou na estrutura oferecida aos passageiros. Qualquer um dos assentos aqui custa 58 reais. Tudo aqui é novinho e de última geração. Os vagões contam com ar-condicionado, câmeras de segurança, TVs, vidros duplos que minimizam o barulho, pontos de energia e espaço maior para acomodar a bagagem. Na classe executiva, as poltronas são mais largas e reclináveis. O preço da passagem se mantém, 91 reais. O trem também tem um vagão exclusivo para portadores de necessidades especiais e banheiros mais modernos. 180 milhões de reais foram investidos na renovação da frota. Esses vagões foram fabricados na Romênia, dentro de todos os padrões de engenharia e de qualidade necessárias, atendendo as normas brasileiras e as normas europeias. A locomotiva é bonita, é verdade. Mas a estrela da viagem não são os novos vagões, mas sim o passeio deslumbrante pelas montanhas de Minas. Quando você tem a experiência de sair das montanhas e pegar essa bacia do Rio Doce aqui, que é maravilhosa, e conseguir fazer uma viagem, tem que estar bem preparado para ver muitas belezas. Apesar de toda a inovação, o tempo da viagem permanece o mesmo. Mas correr para quê? Se além da bela vista, é possível encontrar um bom lugar no vagão restaurante e apreciar um pão de queijo com café? São 56 novos vagões que vão transportar aproximadamente um milhão de pessoas todos os anos. A nossa viagem acaba por aqui, na estação Dois Irmãos, em Barão de Cocás. Mas o trem continua o caminho, seguindo até a capital do Espírito Santo.